A Mariana Tábora vai falar sobre chuva, vem chuva por aí. E você está na região oeste da nossa capital, no Jardim Petrópolis, onde o risco de deslizamento acontece, já aconteceu um deslizamento mesmo que menor aí. Como é que está a situação agora? Como que a Defesa Civil está trabalhando? Porque as chuvas vão continuar daqui para frente. Como é que vai ficar o Jardim Petrópolis, essa região em relação a deslizamentos? Mariana, é com você. Boa tarde, Lucilio. Uma excelente tarde para todos. Pois é, como você mesmo disse, a gente está aqui no Jardim Petrópolis, bem aqui embaixo do Morro do Mendanha. Foi onde teve de quarta para quinta-feira, naquela chuva forte que caiu, um deslizamento de terra nessa parte do Morro do Mendanha. O que, claro, assustou muito os moradores aqui da região, porque perceba que essa parte aqui do morro fica bem próxima às casas aqui. A gente, com certeza, essas pessoas que estão aqui, elas se assustaram no momento dessa chuva, porque terra caiu, uma árvore também caiu, só que graças a Deus caiu no chão, não acertou a casa de ninguém. A gente, o Elton Francisco vai mostrar aqui para vocês, pedras, está vendo? Bem grandes que rolaram aqui dessa encosta do morro. E aí o que acontece? A Defesa Civil já sabe, inclusive, já tem um alerta para essa região aqui, porque a gente sabe que o morro é perigoso mesmo. Mas o que está sendo feito através dessa força-tarefa, Anderson, para poder evitar que novos problemas aconteçam, novos deslizamentos de terra aconteçam, porque a gente tem árvores, inclusive, bem altas aqui. Boa tarde para você. Bom, boa tarde, Mariana, boa tarde a todos. Devemos informar, salientar que a característica aqui mudou um pouco, porque já foi feito alguns trabalhos preventivos de diminuir o peso da crista aqui do talude, né? Onde foi feito, após tomarmos conhecimento da situação aqui do agravamento, que já vem sendo monitorado, foi feito compartilhamento de informações que tem a capacidade de mitigar os riscos encontrados, adotou medidas e planejamento para realizar o que está sendo realizado aqui nesse momento. Já desde cedo já está sendo feito esse trabalho aqui. E o que está sendo feito na prática? Está sendo feito a retirada da vegetação, essas árvores maiores, que têm o risco de cair sobre a via ou até mesmo sobre as retificações. A partir daí, fazer a recuperação da inclinação do barranco, do talude, propriamente dito. E aí você estava me dizendo que esse barranco aqui está a 90 graus, né? Então você vê que ele está bem reto aqui. Isso propicia esses acidentes também. O que vai ser feito? Provavelmente, mais precisamente, 85 graus foi o que foi analisado e vai ser feito esse rampeamento, vamos dizer assim, que é quando vai devolver a inclinação normal e legal do barranco. A gente mostrou alguns alagamentos, alguns problemas que alguns moradores aqui de Goiânia têm enfrentado, por exemplo, lá no Rio Formoso, também em Santa Helena, Vila Santa Helena, dessa questão de alagamentos. O que a Defesa Civil orienta e o que está sendo feito para evitar esses transtornos para os moradores? Durante o período de estiagem é feito todo um levantamento em toda a cidade, inclusive nesses locais, onde chama mais atenção pelo histórico de alagamentos. Existem algumas características que a Defesa Civil, ao fazer o mapeamento e emitir relatórios sobre eles, são as ações responsáveis que podem resolver as situações ali ou diminuir bastante os riscos, que são a médio e curto prazo, que é as limpezas de boca de lobo, a recuperação dos aparelhos, das tampas, e mais a longo prazo, que é um sistema mais detalhado e mais definitivo de drenagem. Então, esses locais a gente orienta para que a população não se arrisque em passar em locais em tempos de chuva mais prolongados, possam causar risco. Quem entrou na residência, a água, não precisa esperar subir o nível da água. Chame a Defesa Civil, porque se aguardar, pode ser que tenha uma perda de contato, de rede, de internet, energia, enfim. Então, a gente orienta que imediatamente chame a Defesa Civil. Então, ok. Obrigada, viu, Joana, pela sua participação. A gente está vendo aqui o Lário das Esportas. A previsão, como você disse, Lucilio, Luciana, é de muita chuva ainda nessa semana. A Nápoles teve chuva forte também, a gente vai mostrar para vocês ao longo do jornal. Mas, então, todo cuidado é pouco e toda atenção de alerta é pouco nesse momento, porque são chuvas muito fortes, que vem um período curto de tempo e faz muito estrago. Volto com vocês. É, Mariana, moradores dessas áreas de risco ficam com certeza apavorados. Você citou o Anápolis, nós já temos aí o registro da chuva forte lá no município. Olha o espaço, meu Deus do céu. Cheio de lama, na verdade. O que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu. É o desespero dessas pessoas nessas áreas de alagamento. E agora, com a provisão de mais chuva para esse final de semana, A...